Olha só, nós chegamos aqui na adega da Cell Shop, esse espaço aqui é maravilhoso, né? Tem todos os rótulos de vinho, champanhe, todo tipo de bebida que você quer. Mas hoje a gente vai falar sobre este vinho aqui, que é o Two Hands. Olha só, olha o símbolo, são duas mãos, aqui nós temos uma das garrafas, olha só. Dois amigos australianos se juntaram para fazer esse vinho, que é o She-Ra. E aí nós temos ele aqui, que é o top da lista, digamos assim, é o Ares. Aí aqui nós temos o Santo Graal e aqui a gente tem diversos outros tipos de uva. E essa vinícola tem uma história muito interessante. Por exemplo, esse aqui que é o vinho branco, a história dele está aqui atrás em inglês, mas eu vou ver se eu consigo sintetizar isso aqui. O nome do vinho é Quando o Inferno Congelar. O dono da vinícola recebia a ligação desse amigo, né, que eles se juntaram para fazer o vinho She-Ra, dizendo que ele tinha uma uva branca, que ele tinha que provar. E aí o dono dessa vinícola australiana falava que ele só iria fazer um vinho branco quando o inferno congelasse. E aí ele, de tanto amigo insistir, ele foi até a vinícola e provou esse vinho branco. E aí ele se apaixonou e aí ele fez o vinho branco, né, e daí ele colocou o nome. Quando o inferno congelou, ou congelar. Olha que interessante. Bom, isso aqui é só uma das histórias. Agora o vinho é maravilhoso. Todas as pessoas com quem eu conversei aqui que estavam falando e pegando, todo mundo apaixonado especificamente pelo Ares e por esse aqui que é o Santo Graal. Mas como eu disse para vocês, tem outras uvas aqui, tem diversas para todos os bolsos. E a história desse vinho é muito interessante. Então quando você vier até aqui, você prova esse vinho, que com certeza, para quem gosta, para quem curte vinho, não pode faltar na sua adega esse vinho. E tem uma outra história também. Na Austrália, o único lugar que a pronúncia é Chihaz, porque na verdade a uva é Si-Rá. Se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.